Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de The Witcher! Primeiramente quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização do canal E claro, curtir e compartilhar esse vídeo The Witcher estreou no finalzinho de 2019, mais precisamente no dia 20 de dezembro E é mais uma série original Netflix Ela adapta a série de livros do autor polonês Andrzej Sapkowski Não sei se estou pronunciando direito, provavelmente não E os livros contam a saga de Gerard Terrivia, um bruxo que ganha vida como um caçador de monstros profissional Isso é uma coisa importante para se falar logo de cara Os livros fizeram um certo sucesso e geraram adaptações em outras mídias E antes da série da Netflix estrear, a adaptação mais famosa com certeza era a trilogia de jogos Principalmente The Witcher 3 Wild Hunt Então por causa disso, muitas pessoas começaram a criar suas expectativas baseadas no jogo Chegando a comparar o Gerard da série com o do jogo E isso não deveria ser feito por diversas razões Uma delas é que a experiência de se jogar uma história é bem diferente de se assistir uma E hoje a cronologia dos jogos se passa anos depois daquela que é estabelecida pela série Além disso, a série prometia ser mais fiel aos livros do que o próprio jogo era E aquele lembrete que é sempre importante Mídias diferentes, adaptações diferentes Já que eu citei o Gerard, outro ponto polêmico foi a escalação do Henry Cavill, o atual Superman dos cinemas Como o Gerard Desde o começo, quando foi anunciado e quando apareceu um vídeo teste dele usando a peruca do personagem Foi crítica em cima de crítica Falaram que não tinha nada a ver, que a peruca estava tosca Eu cheguei até a ver um vídeo com um casal criticando pesadamente a escolha Dizendo que o Henry Cavill jamais conseguiria dar vida ao Gerard que eles imaginavam Pra mim isso é puro preconceito Uma coisa que hoje em dia eu não falo mal de jeito nenhum É escalação e caracterização Primeiro que o trabalho de atuação é justamente dar vida a um personagem Se um ator é conhecido por um certo tipo de papel Isso não quer dizer que ele não pode se reinventar e criar uma nova persona Como eu falei, é justamente esse o grande sentido da atuação Falar mal de caracterização, ainda mais de fotos de pré-produção Testando uma peruca, eu acho cúmulo E o que mais tem hoje em dia é isso Vaza uma foto de bastidor e o pessoal fica caindo em cima Que o visual não tem nada a ver É pré-produção ainda Depois aquilo ali no filme ou na série faz todo sentido O melhor de tudo é aquilo Esperar pra ver o resultado e tecer uma opinião depois de conferir E agora tendo terminado de assistir toda a primeira temporada Eu posso dizer que um dos pontos fortes dela é justamente os seus personagens O Geralt incluso Ele conseguiu construir um personagem que é sombrio Possui um certo nível de agressividade E de desdém pelas outras pessoas Preferindo sempre trilhar o caminho sozinho Mas conhecendo mais o personagem a gente vê que não é bem assim Ele anseia sim por amigos e amores Ele cuida e é zeloso com os seus Possui um grau de nobreza e de bom senso E ele cuida até mesmo de estranhos Em vários momentos ele se arrisca Mesmo tendo falado anteriormente que não faria Por pessoas que não necessariamente dariam o tão esperado trocado para o bruxo Sim, o Geralt como já falei é um bruxo Membro de uma ordem que desde criança são treinados E transformados geneticamente com mutações Para se tornarem perfeitos guerreiros caçadores de monstros Ele chega num local que está sendo assolado por uma criatura Acerta um contrato para lidar com ela E depois que a extermina recebe a sua recompensa Uma coisa curiosa sobre esses contratos Que nessa temporada alguns deles a gente não vê O Geralt simplesmente chega sujo de sangue Ou com a cabeça do monstro E recebe a sua recompensa Eu acredito sinceramente que isso é uma certa economia Num dinheiro dos efeitos especiais Afinal estamos na primeira temporada ainda E a showrunner Lauren Smith Ela pretende adaptar todos os livros em sete temporadas Então eu acho natural segurarem um pouco a mão Nesse começo onde o sucesso ainda não chegou Mas isso não quer dizer que a série é parada de maneira nenhuma Ela tem diversas cenas de ação muito boas Lutas viscerais e muito bem coreografadas E demonstrações sim de poderes mágicos Principalmente na ordem de magos da Yennefer Aproveitando e retomando sobre os personagens Além do Geralt que está muito bem Outras duas personagens importantíssimas na narrativa Dessa primeira temporada São Ciri e Yennefer A princesa Ciri vivida pela atriz Freya Allan Está bem no seu papel Mas ela nessa primeira temporada Ela está muito oscilando entre uma vítima Ou uma fugitiva Ela acaba conquistando esse papel Por sua interpretação Nos fazendo torcer por ela Para que ela consiga escapar Consiga sobreviver No entanto Ela tem potencial para mais Isso chega a aparecer em alguns momentos dessa temporada E com o final dela Eu tenho expectativas para algo mais em temporadas futuras Claro, como eu falei São mídias diferentes Mas seria bacana ver alguma coisa próxima Do que é a série dos videogames Agora o grande destaque dessa temporada Talvez até mais do que o Geralt É Yennefer de Wengerberg Vivida pela atriz Anya Chalotra A jornada dela é excelente Começando como uma menina pobre Desprezada por sua aparência E encontrando na busca pelo poder Uma motivação de viver Que trabalho corporal e de caracterização Que essa atriz fez Simplesmente fantástico Um desavisado Pode até pensar que duas atrizes diferentes Fizeram a Yennefer As demonstrações de poder dela Também são ótimas Minha cena favorita Envolve os portais de teleporte Mas ela tem várias cenas excelentes E o gancho envolvendo ela No final dessa temporada Me deixou muito interessado Em uma segunda Já para a semana que vem Felizmente a série já está renovada Mas não é só o trio principal Que manda bem A maga Trismere Gold A mestra da Yennefer A Tessaia A rainha Calante Muitos personagens muito bons Orbitando esses três Mas se eu vou destacar Com adjuvantes Não posso deixar de falar De Jace que é o barbo Joey Baten faz esse personagem Que é um barbo falante E carismático O melhor amigo do Geralt Que era o Geralt Queira ou não Alguns memes Compararam essa dinâmica Dos dois Com o Shrek E o Bull E não poderia ser mais acertado Um sujeito sombrio Com cara de poucos amigos Mas que no fundo Tem um bom coração Junto com um parceiro carismático E muito falante Todas as participações do Jéssica Foram muito boas Ele trouxe leveza Deixou um clima mais engraçado Divertido E claro Ele criou o hit do momento Além dos personagens E das cenas de ação Eu fui muito cativado Pela ambientação Daquele mundo Ele é bastante incrível Com todo o seu cenário político Bem palpado E a própria natureza dele Dando aquela impressão Que aquele mundo Já existia Muito antes da história Começar a ser contada Quando ela terminar um dia Passa a ideia Que aquele mundo Vai continuar Eu espero mesmo Que a série faça sucesso E consiga adaptar Toda a história Porque eu quero ver Mais desses personagens Aliás Somente eu não né A série conseguiu Ressuscitar O jogo The Witcher 3 Na boca de todo mundo E o jogo conseguiu até Bater recordes de acesso simultâneo Eu mesmo estou jogando Eu tinha parado há uns 3 anos Bem no começo do jogo ainda Por causa da série Fiquei empolgado E retomei E conheço gente Que está rejogando Ou que comprou Por causa da série Muita gente Muita gente está querendo Mais desses personagens E desse mundo Tão interessante Uma última coisa Assim que a série saiu Começou a pipocar Diversas matérias E notícias Com títulos como Entenda aqui A linha temporal De The Witcher Ou então Quem ficou confuso Com as linhas Do tempo da série Clique aqui Isso me deixou com a impressão E acho que pra muita gente Que acompanhar a série Seria um pesadelo Pra entender E nem essa complicação toda Sendo bem sincero Seria mais interessante Descobrir sozinho Que os núcleos Se passavam Em épocas diferentes Bom The Witcher Um mundo medieval Fantástico Que me conquistou Pela sua ambientação Cenas de ação História E sobretudo Pelos seus personagens Quem gosta da temática Eu acredito Que vale a pena embarcar Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos Não se esqueçam As redes sociais Albert72 Instagram Twitter e Facebook Que sigam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E lembre-se Dê um trocado Para o seu bruxo Ovalho abundante Porque é ele Que nos garante Dê um trocado Para o seu bruxo Ovalho abundante Ovalho abundante Ovalho abundante